Mas no caso você, a banda Cheiro de Amor, que isso foi na década de 83, né? 82, não, eu fui para o Cheiro de Amor em 1982, e fundei junto aos outros amigos a banda Pimenta de Cheiro, que atualmente se chama Cheiro de Amor, é a mesma banda com outro nome, eles chegaram a lançar a banda com esse nome, mas não sei por que razão, tiveram que mudar. Quando o primeiro disco saiu, já foi com Márcia Freire, em 1986, mas eu cheguei em 82, aí eu fiz o Carnaval de 83 e 84, depois eu saí e fui para o Novas Bárbaras. Entendi, eu entendi, nessa questão aí, então quando fez essa mudança de nome, você então não prosseguiu com a banda, porque eles mudaram tudo e veio a Márcia e estreou com o Cheiro de Amor. O que ocorreu com o Cheiro de Amor foi o seguinte, como eu te falei, a gente trabalhava muito, mas assim, não havia uma proposta de disco, não havia shows durante o ano, a gente trabalhava muito, ensaiava muito, sempre focando verão, né, começava, a gente começava a trabalhar em setembro, essa época do ano, que tinha um baile chamado Baile da Primavera. Eu me lembro que o primeiro que eu participei foi na Casa de Itália, então tinha assim os bailes, né, e tinha gincanas, várias festas e a gente participava, mas não tinha ainda essa coisa de viajar, de fazer show e tal, então para mim era um pouco sacrificante, porque eu morava na Orla, você deve conhecer Salvador, né, você deve conhecer Salvador, eu morava, na época eu morava na Barra, na Barra Avenida, mas nossa vida toda sempre foi aqui na Orla, a Maralina e tal, e aí o que acontece, ficava muito longe para mim, né, nós ensaiávamos à noite e tal, e aí era muito sacrificante, aí depois de dois anos eu pedi para sair, mas numa boa a gente sempre foi muito amigo, muito amigo, nunca houve problema nenhum, e aí, e também porque eu tinha projeto, né, porque aí eu já fui picada pelo bichinho, porque assim, eu nunca imaginei que eu cantaria em trio elétrico, nunca, se eu me disser, ah, porque eu via Baby, porque Baby é uma referência, ela é a primeira de todas, né, a primeira mulher a cantar no trio, eu achava lindo, mas eu não me via ali, eu não pensava assim, ah, eu quero fazer isso, eu quero ser isso, não, eu queria me esbaldar lá embaixo, me acabar de dançar, entendeu, eu curti, e quando eu pensava em música, eu pensava em palco, sempre sonhei com palco, entendeu, e aí, por um acaso, assim, encontrei com o Vicente, né, que era a guitarra do cheiro, eu estava voltando do Rio de Janeiro, que eu morei um período lá, e ele disse, ó, o cheiro está precisando de uma menina, eu nem era tão menina assim, né, eu já tinha sido casada, já tinha duas filhas, tinha uma aparência de uma menina nova, mas eu já tinha vivido pra caramba, já tinha morado fora e tudo, e aí, disse, vai lá fazer o teste, aí eu fui, entendeu, mas nunca imaginei que aconteceria o que aconteceu, entendeu, então, quando eu me vi na avenida, aquela multidão toda, né, porque era uma coisa linda o cheiro de amor, nunca houve no Carnaval da Bahia nada mais lindo do que o cheiro entrando no Campo Grande, eu falo sempre isso, era uma coisa muito linda, né, e quando eu vi aquilo tudo, que me deram o microfone, eu disse, é comigo mesmo, entendeu, e você está ali em cima, saber que você pode dominar aquele pessoal lá embaixo, né, você mandava levantar a mamãe sacode, levantava, mandava correr, corria, sabe, então eu fui pioneira nesse sentido aí, né, e outras coisas também, outro dia eu estava vendo as fotos minhas, essa coisa de se vestir com as pernas de fora, com coisa curta, decote, eu também fui pioneira, né, eu fui uma das primeiras, eu acho que eu fui a primeira, eu era ousadinha em pessoa. Realmente, eu era ousadinha em tudo, seus vocalistas baianos, vocês são muito arretadas, são muito ousadas, né, demais, é muita ousadia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.